Invocando a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro aberta essa audiência pública para discutir e analisar a delegacia 24 horas da mulher no âmbito do estado de Rondônia. Hoje, por se tratar de um horário, era previsão de 9 horas, a gente abriu mão do hino nacional e vamos partir para as questões dos debates. O tema hoje, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos na mesa, a composição na mesa é o deputado Laziano da Fetagro, a doutora Tânia Garcia, representante do Ministério Público, Antônio Carlos Reis, SESDEC, secretário, Juracir Henrique de Aguiar, diretora-geral de adjuntos da Polícia Civil, doutora Helda Luciana, representante da OAB, Vera Durana Negreiros, representante da Câmara Municipal de Porto Velho, Iara Ortiz, presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, e Márcia Gazzoni, representante da Delegacia da Mulher. Quero também comentar a todas as pessoas presentes, interna e externa, a todos os trabalhadores que labutam nessa Assembleia Legislativa. e a devida preposição decorre, haja vista a questão da Delegacia da Mulher. Então, eu fiz algum resumo, mas nós iremos, eu e o deputado Laziano, achar um pouco bem, primeiro ouvir as pessoas que têm o interesse, que têm o respaldo jurídico legal sobre a questão da manutenção da Delegacia. Então, a gente preferiu e prefere ouvir as devidas autoridades. Obrigado.